Faz o seguinte, já no início, pega o telefone, segura, anota esse telefone aqui, ó, 377-3738, porque você vai ligar, porque vai gostar das ofertas. Adriano, vamos começar. Correta, Giovanna. Além de seis meses de garantia, tanque cheio e almoçar com a família no Sub, se comprar o carro hoje na NEC Multimarcas, vamos estar garantindo o menor preço no mercado. Vamos começar? NEC Multimarcas. Astra Elegance 2009, completíssimo. Ar-condicionado, airbag duplo, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, ABS, completasso. Esse carro de 36,900, vamos estar fazendo hoje por 32,900 reais para o cliente Shop Tour. 4 mil de bônus, e esse Gol aqui? Com certeza. Gol G5 2010, ar-condicionado, vidro de travas elétrica, ar-quente, limpador e desbaçador. 101 centavos de entrada, 60 parcelas de 769 reais. Legal. Adriano, só para finalizar, quanto você está custando esse Celta aqui? Celta Life 2010, parcela R$ 60,101 de entrada de R$ 5,99, Giovanna. Faz o seguinte, acessa o site necmultimarcas.com.br, ou dá um pulinho aqui na Marechal Fernando Peixoto. 3447, 3077-3738.